E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero fazer com vocês aqui a parte 2 reagindo a Noname Boys, torcida do Benfica Eu já fiz um vídeo desse aqui há um tempinho atrás, que foi a parte 1 E muita gente curtiu o vídeo, tava quase 100 mil views Então muito obrigado a todo mundo que assistiu aquele vídeo, a torcida do Benfica A outros torcedores também que assistiram, muito obrigado Eu já fiz a parte 1 e a parte 2 da torcida do Porto Caso você não viu, dá uma olhada aí no canal que eu postei a parte 2 recentemente Eu vou fazer do Sporting, do Braga, do Vitória, de outros times também do Boa Vista Então fiquem calmos aí que eu vou trazer de todo mundo, beleza? Só que eu sou só um, então paciência Outra coisa também, meu Instagram na descrição, dá uma conferida lá Segue também, é Thiago LegalTix Botar o fonezão, vocês sabem que depois que eu boto o fone automaticamente vocês tem que deixar o like agora E sim, eu tô copiando o TED Acontece, né? Bom galera, muita gente pediu pra mim ver o Benfica no estádio em Dortmund, né? Só que se eu não me engano, na parte 1 que eu fiz desse vídeo aqui Eu reagi, só que de outro ângulo, se eu não me engano, tá? Então como eu não lembro se eu reagir mesmo eles em Dortmund Eu vou reagir aqui com vocês porque muita gente pediu Então bora começar e... go! Lá em Dortmund Tá aquela música Amor da Minha Vida Já conheço, já Rapaz, esse estádio do Dortmund vai fora, né? E a torcida do Benfica em peso lá, hein? Da minha vida Vou dar uma pausa rapidão aqui, galera Só pra conversar com vocês rapidinho Cara, o estádio do Dortmund é muito foda A torcida do Dortmund é muito foda E pra você ir lá no estádio e fazer barulho, meu irmão Tem que estar com bastante gente Eu acho que deve ter uns 5 mil pessoas ali Eu acho que pra mais até, né? Não sei Deve ter umas 5 mil pessoas ali, mais ou menos Tá da hora, mano Vamos continuar mais um pouquinho Eu vou reagir a uns 3 vídeos, mais ou menos, beleza? Olha o cara que tá gravando, tá cantando agora Rapaz, olha o cara que tá gravando, tá cantando agora Rapaz, olha o cara que tá gravando Muito bom Muito bom Vai continuar com essa canção aqui Mas tá muito bom Deu pra gente dar uma olhada já Cara, muito da hora Esse primeiro vídeo que a gente reagiu É do canal do No Name Boys O link vai estar na descrição também Esqueci de falar antes Mas vai estar na descrição os vídeos que eu vou reagir Eu tava procurando os vídeos aqui E os primeiros que aparecem São os vídeos que eu já reagi no último vídeo Então foi um pouco difícil pra mim achar alguns vídeos Caso eu traga alguns vídeos aqui Que vocês falam Nossa, tia, isso nem mostra o No Name Boys direito Mil perdões Se vocês quiserem mais pra frente Eu faço uma parte 3, parte 4 Cara, não importa Mas eu espero que depois a gente dê uma olhada Mais ou menos No que que é a No Name Boys Tem mais ou menos o tamanho que a No Name Boys Esse outro vídeo aqui é bem curtinho Tem 43 segundos É do canal Chico Loco Sexy Vamos reagir a esse vídeo que tá escrito No Name Boys Quem Nós Somos E gol É curtinho Mas só pra gente dar uma olhada Rapaz Olha a torcida Quem Nós Somos Da hora, mano Da hora, mano Ai, curtinho Caraca, mano Que louco Sincronia, hein Sincronia pra todo mundo Terem levantando o braço ao mesmo tempo Cantando junto Caraca, que louco, mano Eu curto esses bagulhos Porque é tipo assim A torcida grita mó alto Aí fica em silêncio Aí depois grita mó alto E fica em silêncio Boa da hora, mano Curtir Quem Nós Somos, né Da hora Eu curti esse videozinho Vai tá o link também Na descrição aí do vídeo Bem curtinho Mas eu vi ali que era curto Eu falei, mano Deve ser da hora Tá com 130 mil, viu E curti demais Curti demais Um outro vídeo aqui Que a gente vai reagir Eu tava olhando aqui Tipo, eu não assisti o vídeo Mas eu passei, sabe O mousezinho ali Na barrinha E deu pra ver um pouco E eu vi que a torcida ali Mostra eles fora do estádio E no outro vídeo Que eu fiz do Benfica Se eu não me engano Eu não trouxe nenhum vídeo Olhando a torcida Fora do estádio Chegando, andando na rua Essas coisas Eu acho muito da hora Então eu vou reagir com vocês Esse vídeo também Que é do canal Benfica Book Vai tá na descrição também Esse vídeo É... E vamos ver Tá no minuto 1,17 Aqui onde mostra Eles na rua Então eu quero ver junto com vocês A Noname Boys Caminhando aí na rua Beleza? E... Gol De noite 23 anos de amor Bastante cliente, hein Ah, na... Filmada em cima do prédio agora Deve ser em Portugal, né? Deve ser Olha o barulho Essa mulher tá dando umas torcidas ali Brava, hein Caraca, um tanto de gente Nossa Nossa Cortar da polícia pra controlar, né? Olha aí Caraca, muita gente, mano São imensos São imensos E aí, aô? E aí, aô? E aí, aô? Caraca, mano Eu vou dar pausa aqui, galera Nossa, tá muito bom, mano Muito bom Já deu pra gente terminar Pra gente ter uma olhada No que que é a Noname Boys A torcida do Benfica Cara, muito louco Vou finalizar com esse vídeo Porque eu acho que Essa imagem demonstra muito bem Essa torcida aí do Benfica Como eu já falei em outros vídeos Eu vou repetir Eu não sou torcedor de nenhum clube Em Portugal, tá? Diz que alguém fala Ai, você torce pra tal Não, galera Eu não torço Eu sou corintiano Mas eu gosto de ver E eu gosto de admirar As torcidas aí de Portugal Por isso que eu faço esses vídeos aqui Pra gente reagir junto, beleza? E, cara Curti demais Consegui ver três vídeos aqui Que eu não tinha visto no último vídeo Mas, galera Espero que vocês tenham gostado Se não foi muito bom Se precisava ver mais vídeos Fiquem tranquilos Que eu faço uma parte três Caso bastante gente peça, sabe? Se bastante gente curtir Igual o último vídeo Eu faço uma parte três Então depende de vocês Espero que vocês tenham gostado Não esquece meu Instagram na descrição Curti demais, mano Curti demais Lembrando que eu vou fazer Dos outros times também, tá? Então fica tranquilo Você que é torcedor de outros times Eu vou também tentar fazer De times pequenos, tá? Tipo Boa Vista A galera tá me vendo Esses outros times também A Pantera Negra O nome de uma torcida aí E eu vou tentar reagir com vocês também, beleza? Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no botãozinho vermelho Caso você não seja inscrito E tchau! 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 Tchau!